Uma coisa que é incontestável no Starfield é a história dele, o final dele, né? Independente de você ter questões ou não com o jogo, tá? Independente se ele fosse um livro, se ele fosse uma série, se ele fosse um filme. E tem uma história principal que se desenvolve muito bem. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho, falar umas teorias, dar risada, falar besteira aqui e fazer devaneio, porque eu não sou nenhum expert na temática, apesar de eu gostar muito de onde ela vai, tá? Mas já fica aqui o primeiro aviso. Caso você não tenha zerado o jogo, ou você não saiba do que se trata a história principal, eu super recomendo que você entre no meu canal secundário, tá? Vou deixar ele linkado aí na descrição e tá lá a campanha inteira do jogo. O episódio final, eu gravei em live, né? Então eu vou ali trocar ideia, mas eu explico alguns conceitos que estão sendo passados, eu faço um resumão. Então se você quiser assistir até só o episódio final, já vai te ajudar bastante a ter uma compreensão, tá? Se você quiser falar do jogo como jogo, né? Review, parte técnica, pontos negativos, pontos positivos, aí tem também o meu vídeo de review. O pessoal tá super conversando lá nos comentários de maneira super educada e tranquila. Então se você quiser, eu também vou deixar linkado aí na descrição o meu review da parte técnica do jogo e lá não tem spoilers, tá? Mas aqui nesse vídeo, já que a gente vai falar abertamente sobre a história, inclusive sobre o final do jogo, aqui teremos spoilers. Eu não vou me preocupar com estragar nada do roteiro pra você, tá? Não vou resumir a história inteira, eu vou conversar os pontos de destaque pra mim, tá? E desses pontos de destaque, eu vou falar de alguns conceitos também que o jogo foi apresentando e algumas coisas que eu entendi, né? Que tem uma coisa minha que é uma teoria, eu não tenho certeza que eu cravei, mas aí eu espero que vocês comentem sobre isso, tá? Vamos falar de Starfield. Primeiro de tudo, quer dizer que eu amei o final. E eu amei a ideia de que o New Game Plus fez parte da lore do game, tá? Então a partir de aqui, spoiler liberado, já falei. Mas assim, você termina o jogo, né? A gente chega em Concordia, a gente junta os artefatos, a gente passa pelas pedras, né? Pelo armilário, eu acho que é assim que chama. E aí a gente começa o jogo do zero, né? Onde me pegou? Eu matei esse jogo, na verdade, quando a gente encontra os... Como é o nome daqueles caras? Os estelares. A primeira vez que a gente encontra os estelares e a gente troca ideia com eles, né? É logo depois do ataque, né? Então eles vieram, eles atacaram a Terra. Aí eles matam, no meu caso, na minha história, mataram o Sam Cole, né? Porque eu optei por ficar e o Sam Cole tava no olho. Então eles mataram o Sam Cole. E quando eu entro na nave dos estelares, o Sam Cole é um dos estelares, né? Ele tá lá, ele mostra o rosto dele e tudo mais. E eu achei muito irado. A primeira coisa que eu achei muito irada foi ele me falando, tipo assim, não, mas é que eu já fiz isso várias vezes e agora eu já cansei. E eu achei isso muito legal, assim. Porque, tipo, ele fala, né? Ele fala que ele já voltou no tempo várias vezes, né? E que ele tá ali meio que na busca por mais e mais poder, mas que ele já tá cansado. Então agora, tipo, ele meio que não resolve mais as coisas no diálogo, né? Então, tipo, ele não quer mais trocar ideia, ele não quer mais resolver as coisas de boa. Ele quer... Ele chega no tiro, ele chega na violência. Isso é muito louco, porque eu agora tô... Iniciei, né? Terminei o jogo, iniciei a minha segunda gameplay no game. E aí eu não sei mais se eu tô tão disposto, assim, a passar pelos mesmos diálogos, pelas mesmas coisas. Então, alguns dos problemas eu já tô pensando em resolver na base do tiro e da porrada mesmo. E dane-se, tá ligado? Porque eu tô muito forte. Então, tipo, pô, ficar trocando ideia é mó preguiça. Então eu achei isso muito legal, porque o nosso inimigo, né, no jogo, ele se posiciona dessa maneira. E eu achei, pô, isso super interessante pra já criar uma liga com essa ideia do New Game Plus ser tão presente, né? Então eu já gostei demais. Mas vamos voltar um pouquinho na história e aí eu vou falar sobre realmente o primeiro ponto ali que clicou, que eu vi que tem... Na verdade, tem dois pontos que são muito importantes pra mim. Um deles é quando a gente vai conversar sobre a história do universo com aquele malucão, ele é tipo um bispo, né? Um arquibispo, acho que ele chama, enfim. Que é aquele cara que fala pra gente ir no retiro do pelegrino, né? E conforme ele começa a explicar um pouquinho sobre os artefatos, né? Os artefatos que até ali são um grande mistério pra gente. Quando a gente chega no negócio do pelegrino e eu li os bilhetes, e aí vem a minha primeira teoria. Eu não sei se eu tô certo, vocês podem comentar. Mas eu senti que o pelegrino somos nós mesmos, só que vindo de outras realidades, tá ligado? Porque a gente encontra uns bilhetes de despedida falando sobre a mudança de decisões e tudo mais e me pegou bastante. Mas pra mim, o jogo tem um ponto altíssimo que é a NASA. Mano, a hora que eu cheguei na NASA, ali eu fiquei maluco, cara. Maluco, maluco. Foi muito legal. A gente chega na NASA, né? A gente descobre o início de tudo. Primeiro, a gente tá entrando na NASA e a gente descobre que a NASA tem um dos artefatos. O primeiro dos artefatos, né? Que é essas peças que a gente reúne pra finalizar o jogo, depois pra trocar por um novo multiverso, né? Por um novo universo. Aquele artefato foi descoberto na Terra, a Terra ainda tava viva. E aí o cientista que descobre esse artefato, quando ele vai estudar esse artefato, ele fala com ele mesmo, do futuro. Então, o cientista do futuro aparece pra ele mesmo e fala, olha, se você for por esse caminho, você vai revolucionar. Os seres humanos vão sair da Terra e vão colonizar o universo, né? E é isso realmente que acontece. Só que ele fala, só que existe um preço a se pagar, que é a Terra, né? Então, a partir do momento que você estudar... Mano, o cientista do futuro fala pra ele mesmo. Isso é muito legal. Ele fala, a partir do momento que você estudar isso aqui, esteja ciente de prosseguir com isso aqui, esteja ciente que você vai destruir o planeta Terra, porém, você vai abrir as fronteiras do universo pra humanidade. E aí, óbvio que ele optou por isso, né? A gente até no chat, na hora da live lá, a gente comentou um pouquinho. Eu, honestamente, não sei o que eu decidiria, né? Porque quando a gente fala sobre destruir... Me parece muito tentadora a ideia de, pô, a gente descobrir... E aí, qual que é a justificativa? É que o artefato, ele é também o estudo do motor gravitacional, né? Então, os motores gravitacionais, eles só funcionam por conta do estudo da tecnologia desses artefatos. E aí, consequentemente, a destruição da Terra, mas, consequentemente, a gente abre as fronteiras do universo pra sociedade humana, né? E aí a gente já consegue ver algumas coisas que se sucederam disso. Por exemplo, aquela nave da NASA que a gente encontra que fez a viagem espacial sem ter o motor gravitacional ainda. Então, eles fazem aquele sistema geracional, né? Isso é outro negócio. A nave da NASA foi muito legal também. Porque aí eles fazem um sistema geracional, eles vivem durante 200 anos aí no espaço, pessoas nasceram, cresceram e morreram daquela nave. Porém, aí na Terra, na NASA ainda, já desenvolveram os motores gravitacionais. E aí, o salto gravitacional deixa essas pessoas que estão fazendo essa nave geracional pra trás, né? E aí que tá. Eu não sou um apaixonado pela temática espaço. Nunca tem nada que me pega tanto na temática... Enfim, eu gosto do medieval, eu gosto do apocalíptico até, né? Tipo, da própria Bethesda tem o Atom Punk também, que é do Fallout. Mas é muito legal que... Eu adoro quando trabalha com multiverso e com linha do tempo. E isso no espaço fica muito bem abordado, né? Porque a gente tá falando de a viagem em anos-luz, em dobra espacial. E eu acho que tudo isso deixa a gente muito dentro e torna essa história muito crível, né? Então, tudo isso foi muito crível. E como eu falei, a parada da NASA me pegou bastante. Na minha primeira run-through aí, que deu mais ou menos 30 e poucas horas, eu acabei não fazendo as minhas missões... O perpendicular à missão principal, né? Então, por exemplo, eu não me aprofundei nos meus companions. Eu não me aprofundei nas megacorps de neon. Eu não me aprofundei em muita coisa, sabe? Então, isso acho que ficou faltando pra mim. Porque eu cheguei no final e quando a gente se torna um estelar, né? Então, quando a gente atravessa o portal, cria um novo universo, aí eu realmente fiz aquilo meio que pensando no poder. Aí eu falei, ó, eu vou... Vocês vão até ver naquele episódio. Se você assistiu o episódio final, você vai ver que eu terminei o jogo. E eu falei, ó, chat, eu vou explorar, mas eu vou voltar no meu load, porque eu quero terminar a minha campanha lá, porque eu tava quase finalizando a campanha de uma megacorp em neon. Eu tava indo bem com alguns companions. Então, eu queria continuar o meu save. Porém, quando eu atravessei pelo portal, eu ganhei três pontos de habilidade. Ou seja, eu fiquei mais poderoso. Eu ganhei uma nave cabulosa. Eu ganhei uma armadura muito boa. Aí eu fiquei, putz, não sei se eu quero voltar. Aí a minha cabeça... Olha como a nossa cabeça já muda, né? Aí eu cheguei na minha cabeça ali no segundo game e falei, pô, tava jogando hoje de manhã, inclusive. Eu falei, pô, mas eu errei, né? Eu errei com uma Andreja. Eu estraguei meu relacionamento com um personagem. Eu deixei o Sam Cole e morrei. Eu queria saber um pouco mais da história dele e da cidade dele. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou começar de novo. Olha, já mudou. Eu falei, mano, vou começar de novo aqui. Vou continuar esse save, mas agora eu vou fazer as coisas melhor, né? E aí eu acho que isso é muito legal, porque como eu falei, tem pontos da história que clicaram muito pra mim, né? A NASA, pra mim, foi onde o bagulho clicou mesmo. Por mais que a NASA tenha um problema narrativo, porque toda essa história que eu falei aqui da NASA, do cientista, ela é contada por meio de bloquinhos de nota, textos na tela, sabe? E aí eu não queria nem ler, eu tava com preguiça, mas aí eu percebi que tinha um negócio legal ali, voltei e li tudo. Na live, vocês vão ver que o primeiro texto eu simplesmente pulo, mas depois eu voltei a ler, porque é muito interessante, na minha opinião, quando a gente tem esse conflito, né? Se alguém do futuro... Se você do futuro chegar pra você mesmo e falar alguma coisa, você vai falar, e aí, mano, escuta ou não escuta, tá ligado? Isso é muito louco. Aí eles trabalham com esse conceito de multiverso também. Então, a partir do momento que você atravessa, as coisas acontecem, porém as coisas podem acontecer levemente diferentes. Agora que eu já terminei, eu tô pesquisando à vontade, e eu vi que quando você passa do New Game Plus 10, os personagens mudam. Então, os próprios personagens da constelação lá, da nossa galera lá, eles podem virar outras pessoas. Então, tipo, não é mais aquele mesmo boneco, sabe? Enfim. Então, eu já tô meio curioso também, pô, mas fazer 10 Game Plus é muita coragem, né? Mas eu tô um pouco curioso pra saber como assim, o que muda, né? E, de fato, o negócio vai ficando um tanto quanto interessante quando a gente pensa que o multiverso pode ter alguma coisa assim. Mas como eu falei, né, mano? O meu conceito já mudou. Eu queria voltar e eu falei, não, dane-se, eu vou continuar porque eu acho que eu posso fazer melhor do que eu tava fazendo. Eu acho que tá aí o charme dessa pergunta, né? Quando a gente fala de viagem no tempo e tudo mais. Tudo que envolveu a NASA, inclusive, a Terra, a mesma Lua, a base em Vênus, tudo isso me engajou demais no jogo porque eu acho que também aí fica um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Então, vocês vão ver que no primeiro vídeo ali que eu fiz da nave da NASA, eu tratei a NASA até como um easter egg e tal. E não é um easter egg, é canone, né? Tipo, eles literalmente colocaram aí as viagens espaciais de maneira efetiva, é real, né? Então, não era um easter egg, era a NASA mesmo. Então, isso é muito interessante quando a gente para pra pensar no desenvolvimento. Achei que algumas decisões narrativas do jogo, visuais, foram muito bonitas também, né? A hora que a gente chega ali no final, chama Concórdia, né? A hora que a gente chega em Concórdia, eu sou péssimo com nomes, por isso que eu olho pra baixo porque eu anotei os nomes aqui. Mas a hora que a gente chega em Concórdia, eu achei muito legal também o fato de nós nos encontrarmos, né? A gente se encontra ali em Concórdia e aí o nosso personagem fala, olha, você vai lá, mas você vai começar tudo de novo, mas tudo pode ser diferente, né? E o jogo várias vezes ele fala isso, né? Tudo pode ser diferente, você pode fazer as coisas diferente. Então, cara, eu acho que no sentido de lore, e eu nem vou falar sobre o game em si, como que eu acho que isso encaixa como um jogo, mas no sentido de lore, isso é muito divertido, mano. Isso é muito divertido mesmo, porque eu acho que ele gera essa dualidade na nossa cabeça. A princípio, quando eu pensei, pô, eu vou deixar tudo pra trás, não fez sentido, mas agora que aconteceu, eu falei, quer saber? Eu acho que eu posso fazer melhor, né? Até o último eu estava conversando com a Giovanna, eu falei, se você... E eu vou deixar isso aqui, essa vai ser minha reflexão final pra vocês. Sobre o jogo, de novo, né? Eu quero saber o que vocês acharam da história, manda aí nos comentários. Mas eu quero deixar essa pergunta pra vocês. Se você pudesse voltar na sua vida, pro momento em que você tinha, sei lá, vamos criar um padrão, que eu acho que todo mundo se encaixa aqui. Se você pudesse voltar a sua vida, voltar exatamente pra quando você tivesse 15 anos de idade, tá? Então você vai voltar agora, pra quando você tinha 15 anos. Agora, nesse exato momento. Pum, com a sua cabeça. Você vai manter suas memórias e tudo. Você vai recomeçar dos 15 anos. E você pode fazer isso à vontade. Você pode avançar, avançar, avançar na vida. E aí você fala, não, quer saber? Eu quero voltar de novo. Mas você vai voltar a ter 15 anos. Então você pode fazer isso infinitas vezes, tá? A hora que você quiser. O ponto é que você sempre vai voltar pro mesmo lugar. Você sempre vai começar com 15 anos. Pensa onde você estava no dia 10 de julho de quando você tinha 15 anos, tá ligado? Você vai sempre voltar pra quando... No dia 10 de julho de quando você tinha 10 anos. Você faria? E se você fizesse, você faria tudo igual? Ou você exploraria as alternativas que você teve na vida, né? Então, por exemplo, no jogo, pô, eu vou levar o Vasco como meu companheiro? Ou vai ser o Sam Coley? Então a gente tem... Tem como a gente trabalhar aí com essa dualidade e essa filosofia, né? Esse questionamento filosófico na nossa vida. E eu gosto muito quando... Um jogo de videogame, quando ele traz esse tipo de discussão. Porque pra mim, videogame é arte. E eu acho que hoje em dia tá cada vez mais claro pra todo mundo que videogame é arte. E a arte faz a gente refletir. E aí se o videogame tem o potencial de fazer a gente refletir sobre algo na sua vida, por mais que a gente não goste do jogo, né? Eu acho muito legal que ele consiga trazer essa conversa pra gente, né? Enfim, me conta aí o que vocês acharam da história do jogo. Como eu falei, eu adorei. Tem alguns pontos que me pegam muito. Tem alguns pontos que me pegam pouco. Eu acho que, como eu falei, tem problemas narrativos. Uma parte da história é contada por texto. Sendo que as cutscenes são lindas. O final em si eu amei. Eu achei bonito. Eu achei poético. Eu achei visualmente super interessante. A hora que a gente conversa com o nosso personagem, é a única vez que a gente vê os detalhes do rosto do nosso personagem que a gente escolheu, né? Porque por mais que você possa girar, tipo, a gente não tem muita noção da expressão facial. Então, ver o meu personagem ali foi muito legal. E quando eu virei de costas, eu vi alguns elementos que tiveram na minha campanha. Então, assim, tudo isso me gerou muito interesse em jogar o jogo mais uma vez. Eu não sou o tipo de pessoa que joga um jogo várias vezes. Mas eu acho que esse jogo em si, talvez eu realmente jogue mais uma vez. Porque eu gostei de como eu terminei minha campanha. Eu acho que eu deixei muita coisa incompleta. Mas eu acho que a vida, a gente tenta fazer muitas coisas que a gente gosta e a gente acaba deixando muitas coisas incompletas, né? Então, faz parte. Mas eu estou tendo uma chance de recomeçar. E agora eu quero ver como é que vai ser recomeçar. Para mim, o ponto alto da história é esse. Ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre missões secundárias, as que eu fiz, eu me interessei bastante. Eu acho que elas são muito profundas. E a primeira coisa que eu fiz agora no meu New Game Plus, como eu estou em Nova Atlântida, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu estou tentando construir a minha vida ali. Sem sair voando. Eu estou fazendo missões. Então, agora, por exemplo, eu conversei com uma galera ali daquela... Sabe aquela galera que compra as nossas coisas ali em Nova Atlântida? Eles têm emprego. Então, eu peguei um emprego com eles. O primeiro foi arrumar uns painéis elétricos. A mina me pagou mó bem, me deu uma arma. Então, eu estou, novamente, recomeçando a minha vida, só que agora em Nova Atlântida. E aí, eu vou tentar avançar em Nova Atlântida, liberar mais poderes, explorar outras coisas. É que eu tenho outros jogos para jogar. E eu estou até um pouco triste, porque eu estou empolgado para os próximos jogos que estão vindo, mas o tempo é muito curto, cara. A gente está... Eu estou esmagando tudo, assim. Mas, enfim, eu quero saber de vocês, de novo, como é que foi a experiência de vocês com a história do jogo. Eu imagino que talvez você tenha zerado, se você está vendo esse vídeo. E como eu falei também, o spoiler não atrapalha tanto, né? Eu acho que talvez até pudesse ter sido uma opção da Bethesda ser um pouco mais clara com esse game design de... Bom, o New Game Plus é parte fundamental da experiência. Mas como eles não me falaram e eu passei pela experiência e falei assim, ah, vou fazer, mas não quero. E agora mudou minha cabeça. Pô, me empolgou demais. Mas, enfim, comenta aí. Lembrando, eu já produzi praticamente todo o conteúdo de Starfield que eu vou cobrir aqui no canal. Tem gente pedindo para eu fazer mais, eu não sei. Eu ainda vou fazer alguns mods também, vou dar uma arrumada no jogo. E se tiver alguma coisa super interessante, eu vou trazer porque eu vou jogar ele em off, tá? Mas, enfim, de novo. Obrigado, espero que tenham gostado de toda essa cobertura. Obrigado a todo mundo que acompanhou também, tanto pela live quanto pelo canal secundário, né? É um padrão agora, quando sempre quem tirar um jogo lá vai ter os vídeos lá no canal secundário também. Obrigado, tamo junto. Um beijo, é nóis. Até a próxima e tchau.